Música E é direto da Casa Máxima, hoje a minha super convidada é a Ingrid Nogueira, designer de interiores primeira vez na Feminíssima, Ingrid primeira vez, uma honra, obrigada e a Ingrid é cliente de Casa Máxima também, e hoje ela vai falar de uma cor muito polêmica na decoração, que é a cor do ano não é? A cor do ano, que a Pantone todos os anos em dezembro define e esse ano ultraviolet e as pessoas ficaram confusas de como usar na decoração, não é? Sim, porque é uma cor forte e ela é um roxo mais forte e a Pantone determinou as suas nuances também. Sim, então pra aqueles que não sabem como usar, prestem atenção, porque a Ingrid montou duas sugestões de ambientes pra nós e essa aqui é a primeira, não é Ingrid? Essa primeira seria para o Star então eu separei esse papel de parede que tem esses detalhes em rosé o rosé vem perfeito com o violeta aqui então o violeta seria uma sugestão para o reposteiro isso, obrigada e aqui seria a sugestão de um tecido em veludo para o sofá para os estofados bem neutro e essa estampa aqui esse tecido maravilhoso bordado esse tecido é uma seda maravilhosa bordada e ela tem então algumas flores bordadas claro, que vai puxar para o violeta puxando para o violeta então aqui ela entra no reposteiro e são justamente as primeiras coisas a terminarem na sala ficarem mais desgastadas e necessitarem de uma troca com o tempo almofadas e reposteiro e mesmo assim tu tem a tendência mas ela pode estar por muitos anos você pode trocar o sofá fica ali neutro papel de parede neutro que são as peças que exigem o maior investimento claro e assim nos detalhes nós temos o ultraviolet adicionado a decoração coloquei também esse tapete maravilhoso chevron esse tapete está incrível esse é novidade aqui na Casa Marassi chegou hoje lindo nós já resgatamos para a composição de hoje ficou show para o nosso estar vamos para o segundo ambiente? vamos para o segundo ambiente prestem atenção Ingrid, eu estou morrendo de amores por essa combinação ela ficou bem tranquila a gente pode ver que tem até o ultraviolet na origem mesmo bem escuro inserido nessa composição olha o que é isso aqui aqui nós consideramos assim eu usei essa almofadinha isso aqui seria um dormitório para fazer o dormitório aqui é a cabeceira da cama nesse veludo com o ultraviolet prata e um fendezinho então aqui no fundo colocamos um papel de parede bem neutro quando a pessoa enjoar dessa composição do ultraviolet vai seguir esse papel maravilhoso que é super durável aqui nessa composição eu usei essa seda aqui que ela seria feita com uma colcha matelaçada então mais claro eu estou usando inclusive o avesso lembrando que a casa máxima confecciona colchas também confecciona os reposteiros as colchas, tudo a cabeceira, tudo, tudo e aqui uma pezeira que eu considerei utilização da seguinte forma um lado esse tecido em pele e o outro lado virando para fazer o contorno olha que lindo gente esse veludo eu ainda fiz uma outra composição com a possibilidade de alteração dos reposteiros que seria essa esse é meio furtacor fica um furtacor um fundo turquesa junto com um ultraviolet um violeta mais suave e para um quarto mais sério e até masculino esse prata que entra aqui no papel que puxa para um cinza puxa para um cinza já fica até mesmo masculino adoe a sua participação adoe a sua escolha muito obrigada espero que seja a primeira de muitas e você encontra todas essas possibilidades aqui na Casa Máxima a Casa Máxima que fica aqui na Benjamim Constant que é onde nós estamos gravando mas também tem Casa Máxima para o pessoal da Zona Sul na Venceslau Escobar e semana que vem é claro que a gente volta com mais dicas direto daqui